Aí ele com a pistola na minha cara, pô, era uma SIG, uma SIG Sauer, aqui, a pistola tava aqui na minha cara, ele abriu a porta e ficou abrigado atrás da porta. Pra mim ia ser ruim, porque até eu abaixar pra pegar a arma e pegar ele, pô, ele ia ver o movimento e ia me balear. Aí desci, na hora que eu desci do carro, que eu fui descer, que eu botei o pé pra fora assim e virei, eu escondi o colega, o colega meteu a mão, tava com a pistola limada a perna, meteu a mão, desceu do carro e falou, pô, irmão, deixa eu falar contigo aí, pau, deu, errou o tiro. Nisso que a gente tá ali conversando, falando essas coisas todas, o vagabundo gritou lá de fora, morador, aí, a gente sabe que ele tá aí dentro, vamos barulhar a casa. Então, pô, vocês que sabem, se quiserem ficar aí ou sair com vocês mesmo e tal, não sei o quê. Nisso começa, meus irmãos, cara, filha da puta, tu vai pra vala, tu matou o fulano lá fora, tu vai morrer, né, irmão? Tu vai sair daqui picotado, mano, vamos te picotar vivo, vamos tacar fogo em você vivo, filha da puta, não sei o quê. E balalala, tiro pra caralho pra dentro da casa, meu irmão, largando o aço. Porra, os caras correram pra fora, né, jogaram a granada, escutei a granada bater no chão, aquela bater, aquele barulhinho, a granada parou e eu... E aí Me ligou, falou, pô, tá de bobeira? Pô, vamos ali no clube de tiro ali, em Mesquita e tal, pra gente treinar, fazer um treino. Eu tava meio brigado, tinha passado um réveillon não muito maneiro com a patroa, eu tava meio brigado com ela e tal, a gente passou o réveillon na casa do meu sogro, em Coroa Grande. E aí, é... Ela ficou por lá, que ela tava de recesso lá no trabalho e tal, e eu vim pra casa, né, pra trabalhar, precisava trabalhar dia 3, aí... Aí liguei pro meu amigo de manhã, falei com ele, falei, pô, dei os parabéns a ele e tal, aquela coisa toda. E a gente ficou nessa de combinar o mocotó. Falei, pô, o que que tu vai fazer? Ah, não ia fazer nada não, mas, pô, vou fazer o mocotó então, pra gente... Pô, comer o mocotó e tomar um gelo e tal. Falei, pô, show de bola, perfeito. Só vou fazer umas paradas agora de tarde. E depois eu... Pô, tô liberado, a gente cai dentro do mocotó. Pô, beleza, show de bola. Aí eu falei, meu amigo me ligou, falou, pô, e aí, vamos treinar e tal, não sei o que. Eu falei, pô, não, não, cara, tô cansadão, o plantão foi estressante ontem e tal. Ele, pô, não, vamos, vamos, vamos. Pô, eu quase não dormi essa madrugada, foi punk, né, mano? Falei, pô, não vou não, vamos ver, vamos ver, mas eu acho que eu não vou não. Aí, pô, a patroa chegou em casa, o clima não ficou muito maneiro e tal. Aí liguei pra ele e falei, pô, me passa aqui, me pega. Vou treinar, mudei de ideia. Vamos treinar tiro. Aí fui com ele, fui com ele. Ele precisava, antes da gente ir pro clube, ele precisava passar no Nova América, no Centro Médico do Nova América, pra pegar o resultado de uma ressonância que ele tinha feito no joelho. E de lá, do Nova América, a gente ia pra Mesquita, lá pro clube de tiro, lá pra treinar. Quando a gente saiu do Nova América, ele pegou a Martin Luther King, que já não é muito boa. E, pô, tamo indo. Eu falei, cara, vamos pegar Brasil. A gente entra ali em Ricardo Albuquerque, vai beirando ali. Não é maravilhoso, mas ali a gente conhece, é menos pior e tudo mais. Ele não conhece um caminho aqui por dentro. Tem automóvel clube, né? É, eu não conheço nada ali. Ele falou que conhecia um caminho por dentro, que a gente ia sair lá rapidinho e tal, não sei o quê. Eu lembro que a gente atravessou a linha do trem Costa Barros, e ali eu já fiquei tenso, porque o lugar era muito feio, muito estranho. E, pô, uns mototáxis assim, com um moleque de radinho já, uma coisa bem estranha e tal. E aí ele pegou pra direita e... É, eu não conheço, não conheço nada do lugar ali e tal. E a gente foi indo no caminho que ele disse que conhecia e tudo mais. E só que ele não conhecia muito bem o caminho. Errou o caminho. E a gente caiu, foi andando pra dentro da favela do Chapadão. Eu não sabia onde era, não sabia que favela que era aquilo. Sabia que era favela. O Naldo falou aqui naquele dia, as ruas são largas, não parece que é favela, quando tu vê, tu tá num fervo, no meio do negócio lá. E foi exatamente isso. Só que, o que que acontece? O carro dele era um Logan preto, filmado, e tinha um monte de viatura Logan descaracterizada. Durante um período, a Polícia Civil teve um monte de viatura Logan descaracterizada. Eu não lembro se tinha preto, eu lembro se tinha cinza, branca. Preto eu não lembro se tinha, mas... Né? E eu lembro que ele dirigindo o carro, andando, eu ligadão em tudo, olhando tudo, olhando, olhando, olhando. Eu lembro que ele... Conforme a gente passava pela rua, pô, as pessoas olhavam pro carro, todo mundo olhando pro carro. Falei, pô, a gente não tá num lugar maneiro, cara. É o maior sinal, né? Pô, não tá num lugar maneiro. Aí eu falei, cara, para o carro, volta, vamos voltar. Porque, pô, a gente, tu tá perdido, a gente não sabe onde tá. Ele, não, não... Pô, eu me confundo aqui um pouco e tal, e... Pô, mas eu tinha que ter entrado aqui e tal, não sei o que. Eu falei, então, se tu tá confuso, para o carro. Vamos voltar da onde a gente veio. E vamos procurar um outro caminho. Perguntar pra alguém e tal. Não, não, vambora e tal, não sei o que. E continuo indo pra frente, andando. E eu prestando atenção ligadão em tudo, né? Ligadão, ligadão, ligadão. Aí, de repente, eu olhei assim, na direita, um telhadinho de zinco daquele, de botequinho de favela, que o cara abre uma janela assim no muro dele, faz a barraquinha ali atrás e tal, um telhadinho desse. E um moleque, pô, típico. Bonézinho de abarreta, mochila nas costas, bermudão. Puta de um radião na cintura. Falei, pô, para o carro, mano. Para o carro, tem um radinho ali. Para o carro. E ele se ligou, continuou andando com o carro. E eu com a minha pistola na mão. Qual era a polícia também? Polícia também, da minha turma. É veterinário também, polícia, técnico de necrópsia também e tal. E aí, ele continuou andando com o carro e tal. E o moleque já olhou pro carro, já escamou. Pô, já foi pro meio da rua e meteu a mão. Meteu a mão na pistola. Apontou pro carro, mandando a gente parar e tal. Aí eu ia pegar ele, sabe? Eu já ia pegar ele. Só que eu não sabia onde eu tava. Não sabia que favela que era aquilo. Não sabia se tinha vagabundo perto ali pra cercar a gente. Não sabia se tinha vagabundo no alto. Entendeu? Então eu fiquei com medo de pegar. E nego... Tal será a gente. E... Falei, pô, vou tentar desenrolar. Tá engraçado que depois que aconteceu a situação e tal. Que a gente fica pensando no que podia ter feito, o que não podia ter feito e tal. Depois é mais fácil, né? Pô, exatamente. Exatamente. E eu fiquei... Eu falei, caraca, eu dei muito mole. Se eu falo pra ele, pô, me dá dois pós de 10 aí. Pegava os dois pós de 10. Botava... Pagava ele. Pô, ia embora. Jogava o pó fora. E metia o pé. Saia dali tranquilo, né? Ah, nunca comprei isso. Nunca usei droga. Não sei... Nem pedi. Acho que eu não teria... Acho que o cara ia falar, pô, isso não tá muito convincente não, parceiro, tá? Qual foi, né? Tá, porra? Tá querendo me zoar, pô? Cheira aqui na minha frente essa porra, né? Sei lá. Aí eu... Parti pra uma outra abordagem. Falei, boa tarde, meu camarada. A gente tá perdido. A gente tá querendo chegar em Mesquita. Como é que a gente faz? Aí ele com a pistola na minha cara. Cara, ele veio... Saiu da frente do carro. Eu abri o vidro aqui. Botei minha pistola no chão. Aqui perto de mim, aqui no chão. Pra ele não ver. E comecei a falar com ele, né? Perguntar como é que a gente chegava em Mesquita e tal. O que é que a gente podia fazer e tudo mais. Aí ele com a pistola na minha cara. Pô, era uma SIG. Uma SIG Sauer. Aqui, a pistola tava aqui na minha cara. É uma P226. Pô, eu fiquei com um óleo grande naquela pistola dele. Do vagabundo. Porra, bonitão. Era a maneira pistola. Eu sou apaixonado, né? Pela SIG. É top, né? E aí... Ele... Mesquita, cumpadi. Vocês são da onde? Falei, de Bangu. Ele... De Bangu. Levanta a camisa aí. Eu tava com um coudre de couro. Do lado direito aqui. E um porta-carregador com três carregadores de reserva de couro também. Do lado esquerdo. Aí eu levantei a camisa assim, um pouquinho na frente. Aí ele... Qual foi, irmão? Levanta a camisa. Eu... Pô, já levantei, cara. A gente só quer chegar em Mesquita. Tu pode ajudar a gente? Só tu falar o caminho que a gente pega aqui, que a gente volta e vai. Aí o moleque... Porra, podia ter me dado essa moral, né? Pô, vai lá, irmão. Pega por aqui, volta e tal. Não sei o quê. O moleque quis. Porra, não. Levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa, levanta... Eu falei, porra, irmão. Tá nervoso, tá com a arma na mão aí. Porra. A gente é trabalhador aqui, pai de família e tal. Usei, né? O que eles gostam de falar. Sou trabalhador, irmão. Pô, pai de família. A gente só tá perdido, cara. Só tu falar o caminho que a gente volta aqui, não tem... Pô, então, irmão. Levanta a camisa. Se tem porra nenhuma, levanta a camisa e tal. Não sei o quê. E já começou a ficar meio tenso. Meteu a mão na porta do carro e abriu a porta do carro. A minha sorte que ele... Assim, eu falei, cara. Se ele vier a arma, se ele vier pra me matar realmente, eu vou pular nele. Vou agarrar a arma. Dar umas porradas nele. Me atracar com ele e tal. E aí, a minha sorte é que ele não... Ele abriu a porta do carro e não veio pra trás da porta. Não veio pro meu lado aqui, né? Ele abriu a porta e ficou abrigado atrás da porta. Pra mim ia ser ruim, porque... Até eu abaixar pra pegar a arma. Aí, pegar ele... Porra, ele ia ver o movimento e ia me balear. E aí... Ele ficou ali atrás da porta e eu... Pô, irmão, calma. Ele desce do carro, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Já ficando meio nervoso, eu falei... Cara, tu vai me dar um tiro de bobeira. Não precisa disso. Calma, pô. Eu vou descer do carro. Devagar aqui pra não fazer movimento, pra tu não me dar um tiro e tal. Aí, nisso, eu olhei pro colega e fiz assim, né? Falei, pô, faz alguma coisa aí. Tipo assim, né? Aí, desci... Na hora que eu desci do carro, que eu fui descer, que eu botei o pé pra fora assim e virei, eu escondi o colega, o colega meteu a mão, tava com a pistola animada a perna, meteu a mão, desceu do carro e falou... Pô, irmão, deixa eu falar contigo aí. Pau! Deu. Errou o tiro. Vagabundo saiu correndo, dando com a mão pra trás assim, dando tiro. E eu abaixei... A sorte que eu me abaixei pra pegar a minha pistola. Quando eu me abaixei, pô, o tiro ia pegar no meu peito, mané. Pegou aqui do lado. O primeiro que eu levei. Levei um de pistola também. Entrou aqui do lado. E aí, o bom de ser gordinho é isso aí. Se eu fosse mago, eu tinha entrado na cavidade torácica e eu não tava aqui. Pra contar a história, mané. O tiro pegou no tocinho ali, no bacon. Circundou as costas e tá alojado nas minhas costas aqui até hoje. O bom de ser gordinho, tá vendo? O armagrinho, marombeiro, não tá com nada, mané. Ficou na chapa da canha. Ficou ali, ficou ali, ficou ali. Tá aqui até hoje. E aí, eu senti que eu tomei. Mas o moleque correu, aí meti a mão na pistola, comecei... Mas já tava longe assim, eu peguei e comecei a dar um tiro na direção dele. O colega desembarcou do carro. Abriu assim, foi abrindo, pegando ele, dando tiro na direção dele. E aí, pô, quando eu levantei, que eu abaixei pra pegar a pistola, que eu levantei, que eu olhei, já vinha um outro maluco de lá. Um negão altão, assim, magro. Com a pistola na mão também, vindo correndo de lá. Junto com o moleque do radinho, dando tiro na direção do carro. Aí eu falei pro colega, falei, cara, entra no carro e vamos meter o pé. Entendeu? Entra no carro. Que eu vou pegando ele, se tiver que ir pegando, eu vou pegando. Tu vai tocando. Tu vai tocando. Vambora, entra no carro. Não, não, larga o carro, larga o carro, larga o carro, larga o carro. Ele não larga o carro não, cara. Volta, vamos, vamos, pô. Não, 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 deixa aí tal, não sei o que é. Aí eu não ia deixar o colega sozinho. Desembarquei do carro. Desembarquei do carro. Aí, pô, a gente parou o carro aqui. Tinha uma rua perpendicular aqui, né? A gente ganhou essa rua. Tava entrando mais ainda pra dentro da favela. Não conheci o lugar e tal. A pé. A pé. Aí eu senti a camisa colando aqui, sangue escorrendo e tal. Aí senti que eu tava baleado. Falei, pô, Deus, tá sangrando pra cacete, né? Não tava vendo. Peguei o celular. Naquela época era Nextel. Clipezinho. Tem umas coisas que acontecem com a gente que são impressionantes, né? Eu... Foi mal. Falei aqui que eu... Que eu... Que eu... Fiquei cinco anos, né? Na instrução de tiro. Não falei o tempo, né? Mas falei que fui convidado pela galera lá do site. Pra ficar lá, né? Como monitor nas instruções de tiro e tal. Eu sempre gostei muito desse meio. Sempre gostei de estar perto ali e tudo mais. E uma semana antes desse fato acontecer, a gente tinha dado uma aula de reciclagem pra galera do Seu Copol. Balduinho, na galera toda lá do Seu Copol. E aí eu já trabalhava em Campo Grande nessa época, na perícia de local. E as viaturas da gente, nenhuma delas o rádio funcionava. E a gente, pô, pegava a área complicada, né? Pô, muita favela. Santa Cruz. Bangu, Campo Grande. Campo Grande, né? Tinha carobinha ali e tal. Mas, pô, muita favela, né? Realengo, Bangu. Santa Cruz e tal. E era eu e o perito só. Entendeu? Então, assim, por mais que eu saísse de fuzil, ponto de carregador e toda aquela coisa. Mas era só eu e o perito. E podia acontecer da gente ficar encurralado de novo. E cadê o rádio da viatura pra gente pedir alguma coisa, né? Aí eu falei com o Balduino. Eu falei, pô, Balduino, me dá uns telefones aí do Seu Copal. Pra gente poder entrar em contato rápido, assim, caso aconteça alguma coisa. Pedir uma prioridade e tal. Uma semana antes dessa situação. Ele falou, pô, vou te dar um ID. Na XTEL do PTT, né? Vou te dar um ID que é o ID da PICA. Tu acionou esse ID, a gente sabe que é PICA, que é prioridade. Então, é rápido. A gente já... Esse ID fica liberado o tempo todo. Só pra quem realmente tá precisando e tal. E me passou dois IDs desses, dois números desses de ID. E foi graças a isso aí que eu consegui sair de lá. Né? Só pra... Então, o primeiro acesso... Pô, só aqui, o que que acontece? Não podia ser tão fácil assim, né? Lógico que com polícia não pode nada ser fácil desse jeito. Pô, Peguei o telefone... Primeira coisa que eu fiz quando eu desembarquei do carro, olhei o cenário, né? Pô, tu tá ali na visão de túnel em cima do cara, mas tu... Né? Sempre gostei de treinar, sempre... Tinha essa noção, né? De tu olhar pra tudo, olhar pro lado e tal. Então, o pau me errou toda. Não tinha vagabundo, não tinha ninguém e tal. E eu, quando vi que tava mais calmo, peguei o celular pra chamar o Secopol, pra pedir prioridade. Quando eu olhei o celular, zero de sinal. Pô, lugar feio, ruimzão, zero de sinal. Zero, zero, zero. Falei, porra... Odeu. Vou morrer. Se eu não conseguir um telefone pra falar com alguém, pra vir me resgatar a gente, a gente não vai conseguir sair daqui. Porque... Já teve tiro lá no início. Porra, o radinho já deu a planta, que tem dois malucos dentro da favela, porra... Passeando por aí. A favela vai descer em cima da gente. Sim. Porra, não deu outra, né? A gente, porra, começou a procurar um lugar e tal, aí vimos um botequinho aberto assim, na rua, entramos na rua. Era uma rua bacana, arborizada e tal. Entramos nesse boteco. Falei, irmão, tu tem um telefone fixo aí que eu posso usar, posso ligar pra alguém e tal? Não, não tem telefone fixo aqui não. Então, os caras até meio assim... Os caras já perceberam, né? Aí, pô, qual é a de vocês que vocês estão fazendo aqui, cara? Então, não sei o que... Falei, porra, a gente é polícia, irmão. Caralho, o que vocês vieram fazer aqui, cara? Falei, o colega errou o caminho aí, a gente errou o caminho e... Tá perdido, quer um telefone fixo pra ligar pra alguém pra vir resgatar a gente. Pô, irmão, não tem telefone aqui não, cara. Pô, sinal aqui é ruimzão mesmo, vocês não vão conseguir sinal aqui não. Falei, é... Vamos ter que invadir uma casa aí pra pegar um telefone fixo pra ligar pra alguém. Nisso que a gente tá decidindo o que que vai fazer, um dos caras que tava no boteco falou assim, aí, tá vindo três vagabundos ali de fuzil. Aí eu dei uma pescoçada assim, ó, fatiado. Os caras não sabiam quem eram os caras que tavam ali. Então, dava pra gente, né? Eu olhei. Os três descendo de falo. Já apareceu o exército, aquela porra. Só falo, mano. Só falo, só 762. Os três descendo de falo. Aí, mais acima, assim, na rua, a rua era meio descida, né? Mais acima, assim, na rua, tinha uma árvore do outro lado da calçada. Eu tava do lado de cá da calçada, do lado de lá da calçada, tinha uma árvore com aqueles blocos de concreto, que o Nego faz aquele redondel, assim, de concreto, que o Nego bota ali na base da árvore pra sentar ali e tal. Dois vagabundos ficaram atrás desse redondel e um veio... Progredindo mais pra abordar. Aí, meu colega ficou meio desesperado, falou, pô, não dá pra gente ficar aqui não, a gente vai morrer, os caras vão matar, a gente vai balear, não sei o que, vamos sair daqui. Falei, não, cara, os caras já tão perto. Se a gente sair daqui, eles vão balear a gente mesmo. Se a gente sair correndo, eles vão pegar a gente. É, brigo. Pô, vamos combater, vamos pegar. Eu pego um, pego dois, tu pega um e a gente... Porra, executa, arrebenta os caras. Pega o fuzil deles pra gente. Eu já tava na maldade do fuzil dos caras. Pra gente ficar com um poder de fogo maior, eu e ele de pistola, né? E depois que eu fiquei sabendo que ele deixou os carregadores de reserva dele na porta do carro, então ficou com três munições só no carregador da arma, não ia conseguir combater. Eu acho que por isso que ele ficou meio bolado de combater. E aí a gente... Pô, ele, não, não, não vou combater não, vambora, 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 e pum, saiu correndo, me deixou no boteco. Desceu a rua correndo, achando que eu ia atrás dele. Eu falei, não vou, eu vou combater mesmo. Tô com um fator surpreso, os caras não sabem que eu tô aqui dentro, não sabem quem sou eu, eu vou pegar os caras. E aí, dois ficaram lá, continuaram lá atrás, e um veio. Quando o meu colega saiu correndo, ele começou a dar. O colega correndo em zigue-zague, assim, eu torcendo pra não pegar tiro nenhum nele, e tal, aquela coisa toda, e eu vendo tudo. E dentro do boteco aqui, escondido, abrigado, vendo tudo. Aí o colega pulou atrás de um carro, pra não dizer que ele não foi baleado, pegou um estilhaço, né, na região da escápula direita dele aqui. E eu dentro do bar. Aí o maluco, porra, foi pelo canto do muro, assim, do muro da calçada do lado de lá, porque o colega pulou atrás de um, acho que era uma Brasília, um carro velho, assim, que tava abandonado lá na calçada. Ele conseguiu pular atrás do carro, se abrigou. E aí o cara, o carro tava do lado de lá da calçada também, e o cara foi descendo pelo canto do muro, assim, abaixadinho, progredindo, cara, abaixadinho, procurando meu colega e tal. Aí eu peguei esse cara, o primeiro que eu peguei, baleei ele, consegui balear, acertei quatro tiros nele, já caiu fedendo, eu falei, porra, se o colega estivesse aqui comigo, porra, eu dava minha pistola pra ele, ele fazia um fogo de supressão lá naqueles dois vagabundos, eu corria, pegava o fuzil, ou vice-versa, né, ou eu fazia o fogo de supressão, ele ia lá, pegava o fuzil e tal. Mas, a gente já não tava mais junto, eu não quis arriscar, atravessar a rua, pegar o fuzil do cara, ficar na linha de tiro dos outros dois, e mesmo que eu fosse blá 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 blá, pô, mas em algum momento eu ia precisar, pô, exatamente, entendeu? E aí eu falei, não, não vou conseguir pegar o fuzil dessa vez, vai ser pistola mesmo, vambora. E aí os caras, quando viram que o colega, o vagabundo, amigo dele, tinha sido baleado, eles ficaram desesperados, fulano, fulano, fulano acho que era playboy que eles chamavam o maluco trabalhou o playboy, que isso tem que socorrer ele lá e aí eu percebi que a prioridade deles naquele momento era socorrer o cara e não me pegar o que que eu fiz? comecei a dar uns tiros na direção deles, uns tiros dosados assim, intermitentes cadenciados pra não desperdiçar munição primeiro pra não desperdiçar munição e segundo pra não dar tempo deles saírem dali da posição de abrigo deles pra me pegarem fui dando tiro saí do bar, desci a rua correndo a primeira casa que eu vi, meti o pezão no portão consegui arrombar e entrei na casa os caras viram onde eu entrei, não tinha como mas aí eu entrei, tinha uns moradores dentro da casa casinha arrumadinha o Naldo falou que é o barraco de favela aqui mas a casinha era arrumadinha pessoal evangélico da casa e tal falaram que iam orar por mim quando eles saíram da casa me deixaram lá sozinho e tal e aí eu entrei na casa peguei o telefone perguntei se tinha telefone o pessoal meu Deus o que 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 você tá fazendo aqui não sei o que eu falei não, eu sou policial entrei errado com um colega cadê seu colega? eu falei eu acho que ele morreu aí a partir dali eu já não sabia mais o que tinha acontecido com ele ele pulou tinha uma casa abandonada em frente aonde o carro tava parado ele pulou dentro dessa casa e conseguiu ficar abrigado lá escondido e eu entrei nessa outra casa aí perguntei se tinha telefone fixo eu podia usar não, não tem crédito eu falei não, é pra ligar pra 190 mesmo e tal aí liguei pra 190 dei meu nome matrícula lotação RG uma matrícula falei tudo contei a história contei a situação falei tô baleado levei um tiro nas costas de pistola tô bem tava com um amigo o amigo se perdeu a gente se perdeu se separou então manda aí o que vocês puderem mandar pra mim arregatar porque o negócio vai ficar feio aqui pra cima de mim já tô baleado e tal cinco minutos depois liguei de novo pra confirmar a situação pra eles não perceberem que não era trote né situação e tal e aí depois eu fiquei sabendo que a rapaziada lá não sei né não quero crer que tenha sido os caras estavam lá na pedreira que é uma comunidade do lado com dois blindados numa operação lá e porra não foram lá me arregatar não foram é sim depois né quando eu consegui contato lá e tal que aí viram a mobilização que eles foram pra lá porque viram que não ia ficar muito maneiro essa situação e tal porque eu já tinha feito contato e tudo e aí eu fiquei dentro da casa com os moradores não lembro quantas pessoas mas cinco, seis pessoas dentro da casa o pessoal assustado com aquilo com aquela situação aí falei me identifiquei falei que era policial que eu não ia fazendo mal a eles que eu não né não era de outra facção que era policial que tinha entrado errado aquela coisa toda e eles muito assustados e tal nisso que a gente tá ali conversando falando essas coisas todas o vagabundo gritou lá de fora morador aí a gente sabe que ele tá aí dentro vamos barulhar a casa então vocês que sabem se quiserem ficar aí ou sair com você mesmo e tal não sei o que e aí é a situação que a gente fala né que a polícia chegou atirando que não sei o que irmão eles tão nem aí se eles tivessem que triturar a casa com o morador lá dentro eles iam fazer só pra me matar só pra me matar a intenção deles o tempo inteiro era me matar me porra me triturar né se o moleque lá na frente o radinho tivesse porra me liberado não vai lá não tivesse não tinha acontecido nada disso né mas enfim aí eu falei pro pessoal falei ó melhor vocês irem embora pega o que vocês tiverem de valor aí dinheiro o que der pra pegar e me deixa aqui sozinho vou embora porque eles vão atirar em mim aqui aí o pessoal a senhora não meu filho pô a senhora acho que era costureira porque tinha um quarto foi o quarto até que eu levei o tiro tinha um monte de retalho de tecido máquina e tal assim aí eu falei vai 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 saindo todo mundo porque é eles vão vão entrar vão vir com tudo aí pra cima de mim e aí eu tava encurralado né tava dentro da casa a minha sorte tem que contar com um pouquinho de ajuda de papai do céu da minha sorte a minha sorte é que a casa não tinha como eles me cercarem pelas janelas né por trás o sacramento ficou numa situação complicada tinha um cara que dava tiro nele por trás e tal comigo não tinha isso né a casa de comunidade muito coladinha uma na outra então não tinha muita ventilação e tal a casa tinha você entrava na casa assim pelo portão tinha um quintalzinho aqui um pátiozinho aqui na frente um corredor lateral que dava acesso à porta da cozinha a porta da sala era no corredor aqui também e aí tinha a sala um quarto banheiro o quarto que eu fui baleado mais um quartinho pequeno pra cá pra direita e a cozinha pra direita então o único lugar que eles podiam me cercar né era pela pela porta da cozinha e pela sala né entrando por ali eles podiam me me pegar aí eu falei pô vou ficar nesse último quarto aqui abrigado escondido aqui porque de repente eles vão entrar até ali na frente não vão me achar aqui dentro vão só que eu falei pô vai pensando né pô porta de madeira cara pô sete meota fura isso aqui igual e os caras viram que estão entrando exatamente eles iam bater a casa até me achar né não ia ter jeito eu falei não pô vou ter que sair daqui desse quarto se eu ficar aqui no quarto eu vou ficar muito confinado abri a porta do quarto a minha sorte é que eu fatiguei que eu não saí de uma vez se eu saia de uma vez ele me cortava no meio ele tava daqui nele assim no corredor e a gente olho no olho mesmo ele começou a dar ele tava com o fuzil empunhado apontado aí começou a dar de uns três tiros e eu tentei voltar pro quarto pra dentro do quarto uma grande pra cacete tiro bateu na parede e veio no meu braço fez uma entrada atípica ele ricocheteou na parede e veio no meu braço aí pendurou na hora tomei aquela porrada no braço nem olhei o braço entrei pro quarto aqui botei a pistola assim pra fora comecei a dar nele eles correram pra fora da casa aí o maluco começou a falar ele tá baleado ele tá baleado peguei ele peguei ele peguei ele vamos entrar vamos entrar de bicho vamos entrar o braço aqui na cama pra quem tá vendo o tiro entrou aqui fez um orifício bem grande assim de entrada e saiu fragmento aqui nessa parte de trás aqui mostra por trás do microfone ali bota aqui assim por trás assim por trás do microfone isso então isso aqui foi cirúrgico essa parte toda aqui do antebraço né e aqui foi cirúrgico o médico fez uma uma escarotomia porque o meu antebraço tava muito inchado precisava drenar o edema do antebraço e o tiro realmente entrou aqui e saiu um fragmento aqui o núcleo do projeto tá no meu braço aqui em cima até agora até hoje meio roxinho aqui dá pra ver e o braço ficou pendurado na hora eu falo que ficou igual o braço de boneco de Olinda aquele bonecão de Olinda mamulembro ficou assim molinho molinho penduradão mesmo falar agora é tranquilo né irmão penduradão de verdade aí eu entrei pro quarto comecei a dar tiro e o moleque gritando ele trabalhava meu irmão vamos pegar ele dá pra entrar de bicho vamos vamos aí o moleque tentava entrar e eu dava dava umzinho dava umzinho dava umzinho dava umzinho porra e aí acabou a munição do carregador que eu já tinha dado um tiro lá fora era uma PT 940 capacidade pequena 10 tiros né minha mão é muito grande é uma mão de gorila do cacete eu sempre boto prolongador nos meus carregadores naquele caso eu botei pra aumentar uma hoje em dia eu não boto mais porque eu acho que a mola não fica legal e tal sempre fica com medo de pane de alimentação ali e tudo mais e aí era um 11 o carregador com 11 já tinha gasto eu no automático cara troquei o carregador com a mão só tinha pistola no meio da perna tirei troquei manusei fiz tudo já tava bagueado nas costas é e esse tiro tinha acabado de tomar o tiro no braço aí quando aconteceu essa situação toda que eu consegui rechaçar os caras os caras já não estavam mais naquele ímpeto de entrar viram que eu não era de bobeira que eu tava dando tiro perto deles muito perto pegando neles né o risco de matar e tal vagabundo é tudo cuzão mesmo e ele porra ficou não quis entrar eles são bravos quando estão em superioridade numérica quando tá muito fácil pra eles aí eles metem a cara e fazem quando vê que o negócio porra não é tão fácil quanto eles pensam eles recuam e foi o que aconteceu eles recuaram em tese né não entraram mais não ficaram naquela naquele ímpeto de entrar na casa e tal e eu aí que eu que deu essa acalmada que eu fui olhar o braço aí pô pensei logo falei pô não posso ficar nesse quarto aqui porque eles sabem que eu tô abrigado aqui então se eles começarem a atirar eles vão atirar pra cá saí do quarto fui pra cozinha aí que eu fui olhar o braço aí que eu vi que eu a merda tava fedendo de verdade aí quando eu olhei tentei mexer a mão nada zero de sinal quando eu tentei dobrar o cotovelo não mexia nada meu irmão falei vou morrer tô fora de combate vou morrer só que no automático eu já tinha trocado o carregador já tinha né feito aquele aquele manuseio que a gente sempre treina né sempre gostei muito de treinar então pô via os caras esses bizus aí é tem porrada de amigo na core né de vez em quando os caras iam lá no caju ficava vendo treino dos caras e tal e participava algumas vezes e tudo mais então a gente sabe né esses treinos de manuseio com uma mão só todo treino a gente disponibiliza munição pra mão forte mão fraca tá vendo a galera que treina e e parece que nunca vai acontecer né irmão funciona funciona se eu não fosse isso funciona de verdade treinem bastante mão forte mão fraca porque é necessário meu irmão acontece tu tá aí pra acontece acontece e aí eu pô meu irmão o braço pendurado a dor porra infernal o das costas não doeu nada mas esse do braço porque eu acho que porque teve fratura lesão neurológica na hora que eu levei o tiro cara parecia que pegaram dois cabos elétricos assim eletrocutaram o meu braço sabe a lesão eu tive uma lesão do nervo lunar que é pega aqui essa parte do antebraço essa parte toda aqui do meu antebraço é dormente essa parte da minha mão aqui dormente esse dedo aqui e metade desse dedo essa metade é dormente e essa metade é normal é lesão de livro lesão clássica de nervo lunar eu diminui um pouco o movimento da mão não consigo fechar a mão toda mas dá pra secar o ferro da pistola dá pra bancar o fuzil e aí eu vi o braço falei estou fora de combate aquela coisa toda fiquei nervoso ele no momento mas eu falei quer saber eu treinei a vida inteira exercício de mão forte e mão fraca dá pra combater vamos combater até onde eu puder combater vamos embora vamos que vamos nisso começa meu irmão os caras filha da puta tu vai pra vala tu matou o fulano lá fora tu vai morrer negão tu vai sair daqui picotado vamos te picotar vivo vamos tacar fogo em você vivo filha da puta não sei o que e tirou pra caralho pra dentro da casa meu irmão largando o aço tudo no quarto que eu tava exatamente como eu imaginei falei vamos pegar no quarto e largando o aço traz o fuzil de rajada aí tiro pra caralho meu irmão e gritando o tempo todo vai morrer igual o sacramento falou ele dava um e vinha milhão porra meu irmão é isso aí nessa hora eu já nem atirava mais já nem tava porque eu tava na cozinha se eu desse tiro de repente botasse arma ia denunciar a minha posição e eu ficava caladinho cara não falava nada e eles gritando fala alguma coisa filha da puta e eu falei não vou ficar quieto pra não denunciar a minha posição né aí e eles meu irmão tiro pra caralho eu fiquei o tempo que eu fiquei do momento que eu entrei na casa até o resgate chegar foram duas horas fiquei duas horas com o braço pendurado duas horas duas horas eu entrei na casa era duas horas da tarde duas e meia saí de dentro da casa quatro e meia da tarde que isso cara fiquei duas horas com o braço pendurado impressionado com o maior 15 do saco duas horas com o braço pendurado duas horas com o tiro de fuzil de 7.62 é duas horas e aí eu é pica é e aí eu porra falei cara eu vou ficar aqui abrigado na cozinha porque né dá pra ficar combatendo com os caras os caras tem um poder de fogo muito maior a munição não vai acabar deles a minha vai acabar em algum momento e aí passa um monte de coisa na tua cabeça né os caras falando que vão te picotar vivo né eu falei eu vou combatendo até onde der quando chegar uma munição vai ser minha eu não vou porra picotar vivo eu não peço perdão a Deus por estar tirando a minha vida mas porra né não vou sofrer né na mão de vagabundo não vou né já tinha pensado nisso e tudo mais e toda hora pegava o telefone procurando sinal vendo sinal vendo sinal vou ter o telefone perto do fogão assim que era mais próximo da porta da cozinha toda hora eu ia lá olhava o telefone zero de sinal tentei ligar pra minha esposa pra avisar o que tava acontecendo que eu não é que talvez não não voltasse e brigaram com a patroa talvez não voltasse tal eu queria falar com ela né conversar ali fazer as paz aquela coisa toda e tal é porque eu não sabia se ia vir de novo né olha né tinha uma filha minha filha tinha nascido tinha um ano e um ano e dois meses quando aconteceu então um ano e oito meses é acho que um ano e oito isso aí acho que era e aí porra tentei não conseguir falar com ela ela fala graças a Deus tudo não conseguiu falar comigo porque eu ia ficar desesperado e tal eu ia morrer primeiro que tu exatamente e aí é pois é porra tu tá aqui né cara pelo amor de Deus é teoricamente no momento ali ela podia ter um troço ali nem você sabia um mal súbito um quarto lá agudão e morrer e aí eu porra é passa um filme né irmão porra passa tu vê a tua vida tu vai vendo as merda que tu fez as coisas boas que tu fez pensa nos amigos na família tudo que tá acontecendo ali eu acho realmente o poder de fogo dos caras é muito maior muito mais munição uma hora minha munição vai acabar e eles vão partir pra dentro se eu não conseguir falar com ninguém pra vir me resgatar vai dar merda e aí eu olhando o telefone toda hora e o telefone buscando rede a bateria acaba mais rápido e aqueles telefones a bateria não durava tanto quanto dura hoje em dia então o cenário vai ficando pior vai ficando mais crítico a situação vai ficando mais vermelha e o sangue perdendo sangue braço lavado de sangue minha perna aqui minha calça lavada de sangue não parava de sair sangue eu falei cara pra onde vai sangue uma hora também vai acabar essa porra e vai dar merda né o técnico de necropos conhece veterinário técnico de necropos conhece como ele funciona exatamente mas eu até hoje cara depois que o cenário estabiliza cara eu mantive uma calma que até hoje me surpreende até hoje me surpreende dentro do possível ali eu fiquei muito tranquilo muito tranquilo tanto que eu discernia muita coisa sabia que eu tinha que ficar quieto que eu não tinha que falar ficar abrigado ali na cozinha não me expor essa coisa toda nem todo mundo tem essa perspicácia essa destreza de fazer essa situação o próprio colega que estava contigo teve outras decisões e nesse momento você estava sozinho quem estava mentindo dele exatamente e que quem está em casa deve estar pensando tá cara e o colega tu vai chegar lá e vai contar exatamente aí eu né e eles dando tiro pra dentro da casa pro quarto eles deram tanto tiro na direção do quarto tinha um banheiro antes né banheiro no meio quarto no final assim a parede eles derrubaram acabaram com a parede do banheiro mano ficou só o cano do chuveiro aparecendo assim caralho derrubaram a parede toda com tiro toda com tiro de 762 tanto tiro que eles deram mas muito tiro muito tiro a casa parecia uma casa daquela do Líbano daquelas casas no Oriente Médio toda furada assim de bala e tal principalmente nessa parte do banheiro ali do quarto onde eu estava saturado de tiro aí eles dando tiro dando tiro eles começaram a perceber que os tiros não estavam surtindo efeito que eu não fui baleado que eles não conseguiram me pegar e aí um dos malditos teve a ideia de trazer umas granadas pra jogar em cima de mim traz umas granadas aí pra gente jogar nele vamos derrubar essa casa em cima dele e gritando mesmo tu vai sair daqui picotado filha da puta e ninguém progredia tava na casa ninguém fazia tudo isso de fora então eles ficavam assim era engraçado eu ria mano eu ria por incrível que pareça eu ria os caras eles ficavam assim ué irmão o cara tá baleado porra eu peguei ele porra vamos entrar porra dá pra gente entrar de bicho ele porra vamos entrar porra tá maluco vai tu então porra não vou botar a cara não maluco não é de bobeira não e eu ria pra caralho aí trouxeram as granadas e isso ia te deixando com a moral no combate também porra exatamente falei porra não sou né tá maneiro pra mim o negócio e eu escutando a porta ele não falava nada fala alguma coisa ô filha da puta tu vai pra vala seu viado vai pro caralho não sei o que é em tese tu tava morto puta pra caralho puta pra caralho e eu quietinho não tinha como tu tá vivo em tese pois é mas ninguém botava a cara ninguém botava a cara aí tu tava grandão no combate exatamente o moleque tudo de fuzil pra caralho porra cara eu escutava eles falavam uma parada o moleque pegou uma pistola e deu um tiro de pistola pra dentro da casa aí um deles falou assim qual é irmão porra não gasta munição de pistola não munição de pistola é caro porra dá de fuzil porra eu não sei cara o comércio dele é outro né exatamente eu não sei se munição eu sei sei aí trouxeram as granadas foi a granada que o Naldo contou que foi a primeira que eles jogaram papai do céu porra alguém segurou o pino da granada ali pra mim que a primeira granada que eles jogaram era foi no corredor eles são burros pra caralho são uns idiotas jogaram a granada no corredor que dava acesso a porta da cozinha porra a granada falhou e me ajudou pra caralho porque eles ficaram com medo de passar pela granada e a granada explodia com eles passando por ali então eles não conseguiam me cercar pela porta da cozinha mais um motivo pra não botar em casa exatamente e era onde eles podiam me fuder que era entrar pela porta da cozinha uns pela porta da cozinha uns pela sala me cercar e eu me detonar entendeu então a primeira granada que eles jogaram falhou as outras três que eles jogaram explodiram mas jogaram todas na sala da casa então eu tava abrigado na cozinha nem estilhasse perto de mim pegou mas a fumaceira preta do caralho eu fiquei botando tirando meleca preta do nariz uma semana depois porra cara fumaceira preta do caralho jogaram as três granadas e aí porra ficou né agora ele tá fudido agora pegamos ele mesmo ô filha da puta tu tá vivo porra meu irmão não não porra eu adoro essa parte da história foi foda porra foi um momento que deu pra descontrair um pouquinho lá dentro a primeira granada quando eles jogaram que falhou eles porra o cara correram pra fora jogaram a granada escutei a granada bater no chão ela bateu aquele barulhinho aí a granada parou e eu falhou aí escutei o vagabundo gritando ali fora porra é irmão porra tem que falar com fulano porra fulano tá vendendo as granadas pra gente que não explode irmão qual foi eu falaram o nome do fornecedor falaram a porra toda eu falei caralho porra e a granada explodiu eu rindo pra caralho eu falei caralho filha da puta é triste né cara que cenário porra não é momento ali o que ele falou falando tudo errado a granada pra gente que não explode irmão qual foi tem que falar com fulano porra fulano tá abacalhando a gente não é a primeira que falha não ele não sei o que porra eu rindo muito aí aí depois jogaram as outras três as outras três explodiram porra barulheira do caralho a casa tem a galera e eu porra eles mesmo agora a gente poder vamos entrar não sei o que não não vou passar pela granada não porra tá maluco essa porra de pródito pra gente aí tá maluco não 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 sei o que e eu porra olhando o telefone e porra aí vamos tacar fogo na casa aí eu fiquei com medo aí eu fiquei preocupado porque se eles realmente tacassem fogo jogassem uma quantidade grande de combustível ali dentro alguma coisa assim porra podia me fuder né a parte respiratória né tal fiquei porra bastante preocupado com isso olha que porra mano mais uma vez eu ri cara os caras pegaram um copinho de plástico de festa botaram o querosene dentro do copo botaram o copo no meio da sala e botaram o fogo no copo caralho botaram o fogo ali no copo e porra mano vagabundo é burro demais essas porra tem puta que pariu beleza botaram vamos botar fogo na casa porra que bom que bom exatamente e aí botaram fogo lá tentaram botar fogo não conseguiram ficou aquela aquela copinho lá queimando ali e tal e eu olhando o telefone olhando o telefone olhando o telefone pô dois pontos de sinal no telefone mano consegui dois pontos de sinal no telefone acionei o ID da pica maluco do seco pau irmão pô ficou essa parte é foda assim emociona irmão fica vivo aí compadre tu é nosso hein porra já tamo mandando a galera aí não dá mole não sustenta aí sustenta aí até a galera chegar o caralho e tal não sei o que e aí eu falei porra mano consegui agora consegui falar com os caras agora é realmente sustentar tirei o carregador que já tinha saído algumas botei um full na pistola falei agora vamos embora sustentar até onde até onde der vamos embora já consegui só esperar os caras chegarem assim vai a gente dentro da casa por mais que luz acesa aquela coisa toda eles desligaram a luz lá fora pra ficar escuro dentro da casa e tal e aí vai dando vai entardecendo e mesmo dentro da casa mesmo que esteja dia do lado de fora dentro de casa vai ficando mais escuro ficando aquela penumbrazinha ali e tal a dor porra infernal eu nunca imaginei que um ser humano pudesse sentir uma dor daquela que eu sentia e suportar essa dor toda exatamente exatamente quando a gente eu vi os filmes do Rambo que eu falei que eu gostava de ver que porra a dor é amiga que porra tu tem que engole a dor aquela coisa e aprende mesmo a adrenalina ajuda tu fica naquela ou tu para pra lamentar a dor ou tu combate não tem muito o que fazer exatamente e aí eu quando eu via que tava saindo muito sangue eu fui na dispensa da cozinha peguei açúcar joguei no braço no buraco do braço porque o açúcar tem essa propriedade né essa diferença de osmolaridade aí o açúcar faz uma contração ali um tamponamento ali e tal pegava gelo no congelador cubo de gelo enfiava dentro do buraco cubo de gelo pra fazer uma vasoconstricção ali pra tentar segurar um pouco mais que eu já mais pro final já tava começando a sentir alguns sintomas de choque hipogolêmico porque porra o médico ficou impressionado a galera ficou impressionada que a artéria braquial não sei quanto tempo é muito rápido babando o cara morre de hemorragia e eu tive ruptura dela da artéria braquial e não morri de hemorragia né e além de tudo fiquei muito tempo sem sangue no antebraço e na mão e não necrosou meu antebraço não necrosou minha mão não morri de hemorragia precisei tomar sangue na cirurgia tomei quatro bolsas de sangue na cirurgia mas consegui sustentar e aí eu fiquei na casa lá né fiquei porra escutando o que eles falavam lá de fora e eles gritando e aí quando eles furaram o cano do chuveiro o barulho da água caindo era um barulho muito alto me atrapalhava um pouco escutar o que eles estavam lá fora e tal até que acabou a água totalmente da caixa d'água e ficou um silêncio na casa e eles pararam de gritar também logo depois que eu consegui fazer contato com o Secopol eles pararam de gritar falei porra esses caras vão me cercar eles vão tomar coragem vão passar pela granada e vão me cercar eu vou ter que porra bolar alguma coisa aqui uma contramedida pra isso não acontecer aí o que eu pensei eu falei porra eles estão com medo de mim eles não vão botar a cara de uma vez aqui eles vão botar o fuzil ali pela porta da cozinha vão dar uns tiros e depois eles vão entrar o que eu vou fazer vou sentar no chão pô nisso quando eu fui baleado o braço começou a me atrapalhar um pouco eu peguei minha mão e fei dentro do bolso da calça pro braço ficar apoiado ali pra não ficar me atrapalhando muito e tal e aí eu sentei no chão falei pô vou sentar no chão a porta vinha um corredor assim da cozinha da sala pra cozinha e tinha uma parede aqui fazia um L assim que me protegia era uma copinha ali tinha uma mesinha pro pessoal tomar café ali e tal e essa parede me protegia assim eu tinha uma visão bacana da cozinha e tinha uma visão conseguia ter uma visão do corredor que vinha da sala então se os vagabundos viessem por ali eu teria como ver eles vindo por ali e pela sala podia pegar nesse tava um ângulo bacana ali pra ver sentei no chão ajeitei o braço em cima da perna carregador full aqui na pistola pistola cheia esperando esperando olhando pra porta da cozinha o que que eu pensei quando o cano do fuzil aparecer ali eu escorrego deito de barriga pra cima que eles não vão atirar pro chão eles vão atirar na altura da linha da cintura ali pra me pegar eu dou um grito ai 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 porra finge que eu tô baleado eles vão entrar achando que estão soberanos porra quando eles entrarem mano o primeiro que botar a cara ali vai tomar um cargueirão até chegar galera sentei no chão ajeitei o braço fiquei numa posição confortável se é que podia fez a cena toda fiquei olhando pra porta da cozinha olhando só escutava aqueles burburinhos porra esses moleques vão vir por aqui mesmo e tal não sei o que e eu fixo olhando pra porta da cozinha porque tinha que ser rápido né sentado no chão eu só álcool o tiro podia pegar na minha cabeça tinha que escorregar logo pra ficar ligado porra me deu um estalo eu olhei pro corredor que vinha aqui da sala no primeiro quarto tinha um quarto que eu fui baleado banheiro e o primeiro quarto lá no primeiro quarto na porta assim do primeiro quarto quebra a chama do fuzil do moleque saindo assim pela porta o moleque arrancaram a grade da janela do primeiro quarto pularam por ali pra tentar entrar por ali não criaram coragem de passar pela granada mas vieram por dentro da casa aí quando o primeiro saiu que ele porra saiu abaixadinho também progredindo o fuzil com falzão 762 só que a casa era pequena porra o cara operar com o 762 num ambiente confinado um vassourão até ele conseguir ajeitar levantar o fuzil olhar e tal e eu não dei muita chance pra isso acontecer quando ele virou eu dei um double tap no peito dele isso dois tiros rápidos no peito dele e eu queria pegar na cabeça queria fazer um moçambique drill só que ele porra os dois primeiros tiros deve ter pego na coluna dele atravessado e pego a coluna dele e ele deu aquela implodida então quando ele foi caindo pegou um tiro no pescoço dele assim e deu aquela espargida de sangue tanto que o cara que tava atrás dele que foi socorrer o cara virou a cara assim né com sangue que voou e tal deve ter pego o jugular ali carótido alguma coisa assim já porra aí eu o maluco caiu implodido assim caiu tava com o dedo no gatilho deu dois tiros no reflexo os dois tiros pegaram na parede aqui atrás de mim vararam a parede aqui né porra fiz assim só que aí eu ia dar mais tiro nele falei porra vou pegar não o que caiu o primeiro que tomou acho que era cristiano o nome dele caiu assim ficou já caiu fedendo também já caiu a perna falhou na hora sabe quando o cara dá aquela implodida assim que a perna perde a corta a comunicação nervosa ali com a perna o cara caiu com a cabeça baixa assim desfalecido já aí o de trás ele tava com um fuzil em bandolheira o de trás pegou ele pela bandolheira pra arrastar pra fora aí eu peguei o de trás também fui pegando ele e ele caralho tá pegando aqui tá pegando aqui depois eu fiquei sabendo que ele morreu também caiu lá do lado de fora da casa e morreu lá fora até aí o terceiro terceiro aí caiu lá do lado de fora ficou caindo lá no chão morreu lá do lado de fora o colega viu o colega conseguiu ver que ele morreu realmente o colega tava numa casa assistindo assistindo vendo a situação aí o colega depois que eu fiquei sabendo que ele tava numa casa e ele via ele falou pra mim cara devia ter uns 30 ou 40 vagabundos do lado de fora da casa cara ele imagina o mínimo e aí quando eu vi que o cara saiu arrastando um e esse que tava arrastando esse primeiro que eu baleei caiu lá fora quando ele conseguiu chegar lá fora com o cara ele caiu e morreu lá no chão do lado de fora portanto quando eu cheguei do lado de fora tinha uma poça de sangue enorme assim na frente da casa muito grande muito sangue e aí logo depois disso que eu consegui balear eu escutei o barulho do sapão aí fudeu aí tu aí eu falei agora eu não morro mais não só se for de infecção hospitalar de tiro eu não morro mais eu acho né vamos hoje aqui e aí foi acho que um dos melhores barulhos que eu escutei na minha vida bicho que é um barulho bem característico do sapão eu sou apaixonado por aquele helicóptero aquele modelo de helicóptero é um modelo que foi usado no Vietnã eu gosto eu estudo bastante assim sobre militaria e tal esses veículos militares eu gosto muito dessa parte aí e eu sempre fui quando eu soube que a polícia civil ia comprar um um rio e eu fiquei porra falei caralho maneiro a aquisição do caralho tanto a polícia civil quanto a PM as duas tem o rio e aí eu quando eu escutei o barulho eu falei porra e aí quando eu escutei o barulho logo depois eu escutei o vagabundo gritando lá de fora caralho meu irmão fodeu o helicóptero da civil vambora vambora senão vai chover bala vai morrer todo mundo vambora 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 aí eu levantei do chão falei porra agora vamos lá vamos pro resgate eu fiquei com medo de só ter ido o helicóptero falei porra se de repente só veio o helicóptero ele tá procurando o cara que tá baleado policial civil ali e tal porra eles não não vão me ver eu tô aqui dentro da casa eu tenho que sair da casa aí fui porra palmeando cômodo por cômodo falei pô vai que eu sustentei até aqui tem um vagabundinho escondido aqui num cômodo desse ali do lado de fora da casa me pega e tal e fui palmeando tudo batendo os cômodos todos e tal aquela coisa toda e aí tu parou de ouvir as conversas também os vagabundos meteram o pé quando o águia chegou meu irmão o sapão chegou ele meter o pé parecia cidade fantasma o negócio ninguém ninguém na rua ninguém sumiu todo mundo aí eu fui batendo os cômodos batendo pá 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 aí eu saí na porta da sala olhei e vi a granada no corredor tava lá a granada realmente aí porra saí falei porra vou sair eu pensei durante o combate lá eu pensei se eles tentassem entrar pelo corredor eu pensei em atirar na granada quando eles estivessem perto ali pra granada explodir com eles ali e tal mas nem precisou né eu ia acabar me expondo um pouco mais e tal e eu fiquei meio bolado de fazer isso e tal e aí eu fui saindo da casa falei pô tem que procurar um lugar alto pros caras me verem em cima da casa que eu tava tinha uma outra casa eu arrumbei o portão também subi a escada lá tinha um terracinho assim palmeiei os cômodos todos também quando eu entrei olhei a rua vi aquela situação toda e tal aí peguei uma camisa lá do varal comecei a fazer sinal pro helicóptero os caras viram vieram perto chegaram aí apontei pro braço né pra eles verem que era eu que era o policial que tava baleado aí eles fizeram assim mandaram olhar pra esquina da rua e disseram que iam rodar que iam fazer um perímetro lá e tal aí quando eu olhei pra esquina da rua os caras da core estavam dobrando assim na esquina progredindo né dobrou um primeiro ganhou um poste aí vieram os outros ganhando e tal eu falei porra tô resgatado aí desci a escada aí ropa 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 pô sou colega sou eu tô baleado e tal aí nisso o colega pulou da casa que ele tava abrigado viu meu braço ficou desesperado pedindo desculpa aí eu puto com ele fiquei puto no início de início eu fiquei muito puto muito chateado com ele porque porra se ele tivesse me escutado falado e tal só que depois cara tu vai refletindo a situação o que que acontece eu sempre fico um cara que porra antes de ser policial eu era um cara muito escamado sempre fui então nunca gostei de berolar a favela porra ah vamos cortar caminho por aqui nunca gostei dessa porra nunca depois que eu virei polícia então menos ainda então assim eu tenho certeza que isso que aconteceu comigo fazia parte da minha caminhada nessa minha existência entendeu eu tenho certeza disso e ele acabou sendo um instrumento pra que isso acontecesse então assim eu depois de muito tempo porra muito magoado eu não deixei de falar com ele me afastei um pouco fiquei magoado no início e tal mas depois a gente voltou ter bastante contato e tudo mais e tal porque eu percebi isso eu falei cara isso tudo que aconteceu era pra ter acontecido isso cara porra podia ser uma outra situação eu levando minha mãe em algum lugar vagabundo me abordar me dar um tiro e eu ser baleado no braço e tal então eu acho que era pra eu terminar essa minha existência agora essa minha encarnação agora com um bracinho de vitrola que eu falo que o meu braço ficou igual o braço de vitrola que ele não estica todo aí fica não estica todo aí fica assim meu braço de vitrola em L assim aí eu chamo meu braço de bracinho de vitrola e já pegou já pegou um monte de gente me sacaneia me chama assim guarda esse bracinho de vitrola aí e tal não sei o que e é um troféu esse braço troféu mano troféuzão caralho troféu zaço troféu zaço e aí consegui fiz contato lá com a galera da core e tudo e a gente vai vai aprendendo com os cascudos quando eu cheguei lá com os caras um colega da core tinha trabalhado comigo no carnaval no ano anterior a gente ia trabalhar no sambódromo junto lá no Gekrim que era o Caridade não sei se ele tá na core ainda é bastante tempo que eu não vejo gente finíssima quando ele me viu caraca tu negão porra que isso chega aí vamos fazer um curativo aí nesse braço já veio com gás já tá dura pra estancar o sangramento que porra já tava e o palidão o Naldo falou que eu tava palidão porque tinha perdido sangue pra cacete porra crioulo pálido é foda tava mano tava branco amarelo boca brancona e depois duas horas porra exatamente e aí os caras já vieram aí veio um comissário de polícia um cascudão que era da cargas na época ele tava na cargas porque quem foi lá resgatar foi a core cargas e 39 DP e aí a galera da PM quando viu a mobilização a galera indo foi no bonde né pra não ficar feio lá pra eles foram no bonde que tava na operação e tu ficou um pouco puto com essa porra também né tem essa não tem como né qualquer um ficaria né parceiro ligou o 90 ficou duas horas qualquer um ficaria né é cara me chamou muita atenção desde o início da história eu não te cortei deixei tu fluir tu entrou no sanhaço e virou o personagem do combate quando tu foi salvar a vida do amigo é a barrada é porque o alvo era nele você tava no bar verdade verdade você tava no bar e ele tava perdido no combate é atrás do carro e tu derrubou o primeiro quando derrubou o primeiro irmão o foco virou quem a atenção veio toda pra cima de mim e o colega não levou um tiro não confrontou em nada é então parceiro essa parada que tu falou tu arrepiado pra caralho essa parada que tu falou da existência da história dessa tua encarnação sim da tua crença sim sim irmão tu literalmente salvou o maluco do início ao fim aquele maluco podia ter entrado ali porque ele tinha esse hábito e não tinha um negão aí com essa casca pra te levar ele pra casa verdade e a gente nunca vai saber é mas assim irmão tu foi gigante do início ao fim parceiro isso me chamou muita atenção porque o combate não tava contigo parceiro pois é pois é de repente tudo ia pra lá é se eu não tivesse baleado o primeiro cara os caras iam atrás dele ia lá e aí destruiu o amigo o colega e tu ia se safar de repente até nisso eu pensei bastante também porque eu tava com muito eu sempre gostei de andar com muito carregador é muita munição outro detalhe exatamente nós vamos falar sobre isso você disse que não podia levantar a camisa que tava com 3 sobre essa lente isso é com um coldre externo de couro com um coldre externo de couro e um porta carregador externo de couro também é canivete lanterna né sempre andei que sempre gostei de andar com meio equipado e tudo mais é eu sempre falei isso se o equipamento tá lá é pra ser usado né não importa ah mas porra ficar carregando isso com farronagem porra o embusteiro não sou embusteiro não é a prova foi aconteceu lá se não fosse isso exatamente eu tava com um carregador na arma e 3 reservas sobraram 7 munições no último carregador de um carregador de 11 sobraram 7 munições um carregador com 7 munições já tava ficando apertado né já tava ficando meio apertado o negócio e eu em momento nenhum holoplay de blá 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 meu irmão dosando o tempo todo contando o tiro dosando entendeu e conseguiu sustentar duas horas recarguinha tática o tempo todo ali fazendo pra poder botando treinamento exatamente exatamente e aí saí dali né core os caras porra e o que eu tava falando do cascudo né quando eu cheguei falando e tal pô sou eu policial tal não sei aí o cascudo me chamou no canto assim perguntou meu nome mano qual é teu nome falei Tiago é tu mesmo então porque eu podia ser um vagabundo baleado né pô falando que era policial pedindo ajuda nem todo mundo conhece todo mundo dentro da polícia né então eu achei do caralho essa sacada do coroa aí que pô comissário Daniel coroa maneiro pô fui na igreja dele dar testemunho lá do salvamento e tal maneiro maneiro e maneiro porra tu antes tu confidenciou aqui tua religião é é eu sou espírita um bandista né e gosto muito de estudar o kardecismo também mas onde onde tem Deus no meio onde tem fé irmão é mais 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 uma vez aqui porra tomado por emoção arrepiado porque isso é maneiro é sem dúvida sem dúvida claro era o mínimo que eu podia fazer de gratidão por um cara que deu a vida dele foi lá expôs a vida dele pra me resgatar pra resgatar um irmão de de né de casa né irmão de instituição eu não à toa tu tá aqui eu fiz depois que aconteceu tudo isso que eu me recuperei que eu fui ficando mais recuperado e tal fiquei com fixador externo no braço durante um ano e tal eu mandei fazer umas placas de aço em agradecimento às unidades que foram lá até hoje eu não consegui entregar da 39DP né não consegui ir lá na 39 mas entreguei a da Cargas entreguei a da da Core em